Vamos para o Carlos. Boa noite, Chico. Tudo bom, meu querido? Oi, Carlos. Estou acompanhando aqui a live do meu trabalho. E queria saber a tua opinião a respeito de uma modificação que eu quero fazer na minha CB300. Eu tenho uma em 2011. Eu cuido bastante para que eu não tenha nenhuma dor de cabeça futuramente. Mas eu já tenho ela faz três anos e eu cuido bastante, faço tudo direitinho, as manutenções e tudo mais. E a minha dúvida é o seguinte. No mercado livre, eu vi que tem umas ECUs já preparadas e remapeadas. Eu vi em dois anúncios que um fica em torno de 500 e o outro fica em torno de 800. E eles dão a opção de mandar ou já comprar ela pronta. E eu queria saber de você. Eu sei que a CB é uma moto complicada e tudo mais. Mas no meu caso, eu estou fazendo uma... Como é que se diz? Um projeto que eu pretendo passar mais dois, três anos com ela. Não quero comprar a moto agora. E assim, eu queria me reapaixonar pela minha moto. Eu vou mandar pintar. Eu já coloquei alguns acessórios. E eu curto bastante moto naked. E então, e é isso. Eu queria saber se... Você aconselha... O que é que você acha... De eu estar fazendo essa preparação da minha moto. Eu vou mudar o filtro também. A ponteira já não é a original. Eu uso a da MT-03. Ela é toda personalizada. Entendeu? A minha dúvida seria isso. Queria que você desse sua opinião, por gentileza. Forte abraço. Valeu. Então, Chico. Só uma observação que eu esqueci. Eu vi que trocando essa ECU. Colocando ela remapeada. Corrige ali a mistura de ar e combustível. E previne de 70% a 80% a 30%. E isso fazendo todas as revisões direitinho e tudo mais. Tem muita gente que pensa que, caso queira trocar essa peça, não vai mais trincar. Isso aí é bem relativo. Isso. Só para deixar... Perfeito, Carlos. Só para deixar ciente aí. Alguém esteja interessado também em fazer isso. Mas, assim, eu gostei bastante. Eu estava pesquisando. Até os comentários lá, o pessoal dando cinco estrelas positivo. Então, acho assim, que é uma solução, né? Então, era isso, amigo. Carlos, deixa eu te falar aqui. Eu, para quem me acompanha, sabe que eu adoro a CB300R. Ah, a C-Bomba. Eu acho linda. Eu acho linda. Eu teria uma. Inclusive, eu até cogitei em fazer um projeto. Quem sabe no futuro eu faça um projeto com uma CB300R. Mas agora me falta o faz-me-ri. Para eu fazer um projeto. Comprar uma do jeito que tiver. E eu trocar o cabeçote. Pegar uma ECU, como você está propondo. Ou levar para um remapeador. E a pessoa botar no dinamômetro e remapear. Mas trocando a parte de cima do motor. Tem que trocar. E aí, a minha sugestão. Troca o cabeçote. Para você comprar esse módulo. Eu recomendo. Total. Você está super ciente do que você está fazendo. Recomendo todo esse procedimento. Mas, eu recomendo. Já que você está fazendo um gasto desse. Troca o cabeçote, cara. Já troca o cabeçote para a vela fina. Para você estar com a moto top. A moto já toda certinha. E aí, eu faria todo esse trabalho. Para ter uma moto. Para rodar. E, cara. Muito mais de dois anos. Primeiro, porque. Eu acho a moto linda. Segundo. Essa moto, ela vai ser. Claro. É uma moto piada. Mas, é uma relíquia. Em breve, ela vai ser uma relíquia. E, dependendo de como ela estiver cuidada. Cara, vai ser. Não estou dizendo que ela vai valer um dinheiro. Estou falando de valor histórico. E, eu particularmente, eu acho linda a moto. Eu gosto. O problema é que a Honda cagou com essa moto. A Honda não deu suporte para as pessoas. A Honda cagou mesmo para essa moto. E, ela não merecia isso. Pela própria. Na sua época, essa moto era muito linda. O design dela era muito bem aceito. No mercado brasileiro. Então, Carlos. Eu super apoio essa sua ideia. Eu acho que vai vingar bem. Vai dar certo. Aí, ele está dizendo que já é vela fina. Então, você já trocou o cabeçote. Então, vai fundo, irmão. Vai fundo, Carlos. Ele está dizendo aqui que já é vela fina. Vai fundo, Carlos. Compre esse módulo. Agora, veja se é confiável. Se o local é confiável. Se o módulo está legal. E aí, uma coisa que você tem que ver. Como é que vai estar o escapamento. Se você vai botar o original. Se você vai mudar filtro. Veja tudo isso, tá? O ideal. O que é o ideal? O ideal mesmo. É você levar para um dinamômetro. Para um preparador, cara. Porque eu não estou falando que está errado. Para comprar o módulo já com esse ajuste. Que é a estequiometria, né? A estequiometria já para evitar a pré-detonação desse motor. Mas, o ideal para essa moto. O ideal, o ideal mesmo. É levar para um preparador. Não estou falando de performance. Eu estou falando para você botar no dinamômetro. Eu não sei se aí na tua cidade tem. Aqui em Salvador nós temos. Paulinho Superbike. Lá na Hangar 46. E aí, eu. Se eu pegasse um projeto desse. Eu levaria para o Paulinho Superbike. Ele fazer. Não para performance. Mas para a moto ter a segurança. De não ter pré-detonação. E ter uma queima mais eficiente. Não para performance. Eu não teria uma CB300F para fazer performance. Eu teria para mostrar como a moto é boa. E para usar. Entendeu? Que eu gosto dessa moto. Então, eu. Além disso, Carlos. Eu planejaria. Um remapeamento. Novamente. Um novo remape. Mas com dinamômetro envolvido. Com dinamômetro. E aí, eu colocaria um filtro esportivo. Não mudaria o escapamento. Mas aí, é questão de gosto. Se quiser colocar um escapamento menos restritivo. Para deixar a moto trabalhar melhor. Mas eu levaria para um dinamômetro. Para ser remapeada novamente. Para ficar praticamente 100% eficiente. Porque esse SUV que você vai comprar. Ele está para preservar. Tipo, não vai dar pau. Não vai dar pré-detonação. Não vai dar problema nenhum. O que eu super recomendo para todo mundo. Inclusive, o pessoal que está assistindo. Que tem PC-Bomba. Que tem uma CB300. Que é uma bomba. Poxa. Quer ter uma moto para ter longevidade. Durar mais ainda. Você ficar, sei lá. Até se você quiser ficar com essa moto o tempo todo. Não quiser vender. Faz isso. Compra a ECU. Ou entrega a sua ECU. Bota para a pessoa remapear. Mudar a estequiometria. Muda a parte de cima. Troca o cabeçote. Bota a vela fina. E seja feliz. Respeite a moto. Como o próprio Carlos falou. É relativo. Vai ter que respeitar a moto. Mas o ideal. É levar para um cara. Botar no dinamômetro. E remapear da forma. Da moto. Por que existe o dinamômetro? Porque se fosse assim. Era só botar lá. Chipar e está tudo certo. Mas quando você bota a moto no dinamômetro. Tem as especificidades. Especificidades daquela unidade. Aquela unidade. Ou sua unidade. Pode ter um escapamento menos restritivo. Pode ter filtro de ar. É o stage one. Enfim. Então aí o cara. O remapeador. Ele vai lá. Faz um mapa. Que aí é a sua escolha. Pode ser um mapa de performance. Ou um mapa de eficiência. No seu gosto. Então eu super recomendo o Carlos. Parabéns. Ele me mandou a foto do projeto dele. Parabéns. Eu adoro essa moto. E toca o barco. Mas aí seja feliz. E que sirva a delição para todo mundo que tem C-bomba. Essa moto ela tem jeito. Eu já fiz um vídeo. Eu já esculhamei muito essa moto. Mas eu sempre gostei dela. Até porque a minha crítica sempre foi a Honda. E eu sempre quis ter essa moto cara. Mas ela só vale a pena se você realmente fizer um remapeamento na ECU. Ou comprar uma ECU já remapeada. E trocando o cabeçote. Deixa eu botar o Carlos de novo. Pois é Chico. Aqui na minha cidade não tem. Eu acredito que em Recife ou na Paraíba que fica meio termo para mim. Eu acredito que teria. Mas para a minha proposta mesmo. Eu acho que eu mudando só o filtro. Que o escape já é. Vamos dizer que meio termo né. Que eu uso a ponteira da MT-03. Eu fiz uma adaptação ali. Eu trocaria só um filtro esportivo. Está em torno de 200 reais. Sim. E compraria essa peça né. Só para corrigir esse defeito mesmo. Não era nem muito para a performance não. Valeu Carlos. É isso aí cara. Então compra a ECU. Mas busca depois. Depois você busca o remapeamento com o dinamômetro. Que eu acho que fica mais. Um ajuste fino. Mais acertado para a sua unidade. Um ajuste. Um ajuste. Um ajuste. Um ajuste. Um ajuste. Um ajuste. Um ajuste.